Oi, gente! Tô aqui pra conversar com vocês porque domingo é dia de votar no Haddad. Dia de votar 13 pro Brasil e 13 por São Paulo. Vamos juntos trabalhar por um Brasil melhor e por uma São Paulo melhor. Mais justa, mais humana, mais igual. Vamos todos juntos com Lula e Haddad domingo. É 13 e 13.